Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Vamos voltar uma marchinha aqui em dia, hein? Eu tô achando que a Serra já é, gente. Já liguei o pre-motor e não descende devagar-oto. Devagar-oto, sem pressa, que a gente fica lá também. Deixa eu voltar mais uma marchinha, vou voltar uma quinta. Vou voltar uma quinta. Olha as placas aí, trecho de serra, sujeito de vina, desça engrenado, fiscalização eletrônica. Falta de aviso não é, né? Aviso tem. Vou pelo cantinho aqui, porque isso aí é normal, ó. É normal isso aí. Isso aí é normal. Por isso que eu já vou pelo cantinho aqui, porque eu sei que quem vem de lá vai subir e ultrapassar. É, uma mão lavando a outra. Acho que o dia que eu tô mais vendo batedor na minha vida é hoje. Já faço uns 200 batedor com essas carnes especiais aí. Vou devagarzinho, galera, porque é costume meu já descer serra sem extrapolar, né? Serra é um negócio... É um negócio mililitroso, um mililitro. É um negócio complicado. E eu prefiro descer devagar. E sempre cheguei e nunca me atrasei por causa de serra. Sempre desço devagar, a maioria das vezes. E... Chego na hora programada. Na hora que eu tenho que chegar, eu chego. Não é a serra que vai me atrasar, não. Mostra aí lá embaixo. Não sei se dá pra ver a cidade lá embaixo no celular. Vai ter que ser isso aí tudinho até chegar lá embaixo na cidade. Na outra viagem, o acidente que eu falei foi... Foi aqui nessa serra. Uma carreta, acho que era até uma mulher que tava dirigindo. Se eu não tô enganado. Carregada de melão. Bom, tava tudo saqueando louco aqui na... Na pista ali no melão. E eu vou voltar mais uma marcha porque... A pista é cabulosa. E eu vou devagarzinho. Vou descer devagarzinho mesmo na minha, meu parceiro. E eu sei que eu chego lá embaixo. Isso aí é um movimento aí da BR251. E eu vou descendo aqui de terceirinha. Terceira marcha sempre, né? Tô pesado, tô com uns 764 caixas de manga. Tá mais pesado um pouquinho ainda. E a gente não pode abusar do frame porque senão... É mais que ele esquenta já é. Aí depois que ele esquenta, é só o deal mesmo pra dar... Pra dar livramento. Então tem que fazer de tudo pra ele não esquentar. Com as plaquinhas aí, avisando... Essas placas aí, 7, 6, 5... É até zerar. Quando zera, é o início da curva, né? O número 1, no caso, é onde vai começar a curva. Essas placas aí, é uma forma de sinalização também. Quanto mais diminui, mais se aproxima da curva ali, ó. Mostra outro aí que é algo. Agora, na minha humilde opinião, essa serra já era pra ter uma área de escape, né? Já era pra ter sido feito uma área de escape aqui. Pra uma... Em casa de emergência, faltar o frame, o cara... Cair na caixa de briga, né? Era pra ser lei, toda serra deveria ter... Deveria ter a área de escape, né? Tudo, né? Tchau. Todo mundo subindo na manha do gato A gente tem como correr subindo que é pesado Vocês vão ver o tanto que a gente vai descer O tanto que a gente vai descer até chegar no fim da serra Que é lá na cidade O tanto que a gente vai descer O tanto que a gente vai descer Eu vou ter uma quarta agora porque tem essa reta aqui Já tá um pouquinho mais suave Eu vou ter uma quarta pra dar uma mais uma adiantada Tô só dando uma beliscadinha no freio de leve Mas você tira o pé do acelerador e vê o quanto é giro subindo rapidão de novo Eu vou ter um pouquinho mais suave 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 Já descemos um pouquinho mais suave Já descemos um bocado Já tem já tá mais ou menos na metade da serra eu acho Daqui a pouco a gente finaliza Eu vou ter um pouquinho mais suave Eu vou ter um pouquinho mais suave Tá conhecendo agora através da tela aí Um pouquinho como ela é É, aqui parece que é um descanso Eu vou soltar um pouquinho Eu vou ter uma cesta Vou botar uma Vou botar uma Uma sede Aqui é um descanso né É o descanso da sede Quem é acostumado a passar já né Com mais frequência Você sabe que aqui é o descanso Já solta um pouco mais lá de cima né E aí Beleza galera Serra finalizada Desceu ela aí E já estamos chegando aqui na cidade de Francisco de Sá Francisco... Francisco Sá daí E aí